Oi pessoal, então a gente está indo agora para a praia e vou levar vocês comigo. Acabamos de chegar aqui na praia e ela tá deserta, porque como não é mais temporada, então fica bem deserta, então vamos começar a aproveitar. Agora sim, já troquei de roupa para entrar na praia, estou aqui de biquíni, está aqui bem suja a areia, mas é isso, mas o tempo está muito bom e está muito quente, então vamos entrar lá e eu vou mostrando para vocês. Pensa numa água boa, numa praia boa e não está lotado, está muito bom e a má feia, olha que a má feia, essa daqui é a privada que a má feia, as pessoas fazem castelos de areia, a má faz sanitário, como que parece esse banheiro no Japão? Ok, porém, quando é assim, já começa. E para mim não, não tem o nome que é normal. Eu acho que é igual do nosso, para sentar. Ah, isso aqui é de sentar? Não. Ah, isso aqui é o pão de de água? Sim. Ah, então é igual o nosso. Sim, para o que fechar. Ah, o que fecha? Sim. Ah, eu pensei, né? Eu pensei que era aquele que a gente abriu a perna assim. Eu sabia que aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aqui é melhor. Isso aqui é de uma planta fechando. Agora ficou igual aquele de chão, né? Ah, como uma nutraia. É sempre, é. E tem que tomar banho como? Agora não gosto. É sempre mais. Saudade, não. Eu não estou tomando banho. De balde, de balde, porque como é fora de época, não tem mais de verbo. Tomado a base de balde. Ainda deu até para passar um creme e jogar. Como está quente, então, de boa, a praia lá atrás, a mar. Estamos esperando a Natália. E agora a gente vai comer. Olha lá, a Natália já saindo. Então vamos sair para comer. E o dia está muito bom. Está bem quente hoje. Então é isso. Até daqui a pouquinho. A gente comeu lá no Seve mesmo. E resolveu vir pescar. A lama pescando. A mãe já pegou dois peixinhos. E vamos só à noite no restaurante. Então é isso. Vou mostrar agora se a gente pegar mais peixes. Gente, o dia está super bonito, super agradável. Tem bastante gente pescando desse lado, desse outro aqui. Os peixinhos que amapogou. Não sei se vai dar para ver, mas tem dois peixinhos aqui dentro. Só que aqui está uns peixes um pouco pequenos. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar agora que eu comprei mais comida de peixe. Pegou mais, Fala. Vamos lá. O finalzinho já está tarde, agora os peixes se uniram. Vai jogar, Mário? Sim. Joga. Vai lá, vai arrumando aí que a Mário vai jogar de novo. Agora a usina fica toda iluminada. Pegou? Agora Mário. Caraca, ele está vazando o meu bagulho. Isso aí que tem um monte de camarão dentro. Caraca, mostra que você também sabe. A Thaila também virou uma pescadora ná. Nossa, essa menina fica linda. Vai lá. Mostra tudo que sua partilha rola. Começou. E ela começou hoje. Tem mais gente do outro lado pescando. Mas aqui é difícil, porque é com isca artificial. aqui ó. Doi. 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 Dois. 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 pegamos nada, então a gente vai para um outro lugar. Vamos ver se pega alguma coisa que as crianças querem pescar. Elas querem pegar algum peixinho. Baixou-me esse lugar vim aqui para pescar. A gente não sabe se vai pescar, mas está muito quente. Mas agora como é fora de esta, está até por 150, mas aqui custava o quê? 500, tipo 25 dólares e agora está 1 dólar e meio, porque já parece que é muito pescado. Decidimos vir aqui mesmo no Pio pescar, 150 para entrar. Aqui também aluga a vara, pegou ou não? Olha! Qual que ela pegou? Vem na hora! Kawaii! Olha que sorte! Ih, o papai está pegando o balde ainda. Ela não conseguiu. Ai, isso parece aquele de aquário, vou mostrar para vocês. Nossa, ela está muito quente, então a gente resolveu ir embora. Vamos comer, porque está todo mundo com fome. Está com fome, Tia? Sim! Bora comer agora. Já fomos almoçar. A gente comeu lá no Dom Cato. É tipo de um empanado que vem junto com arroz. Vou mostrar para vocês. Só que vem bastante, por isso que agora a gente está aqui passeando para fazer digestão. Aqui a gente está no Dom, que é uma loja onde você imaginar vende de tudo, sapato, comida, roupa, brinquedo, acessório de ginástica, make. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês conhecerem essa loja. Olha o preço da bolsa da Guedes. Temos essa da 37.900, menos 3.000 ainda, com mais ou menos 50 dólares de desconto. Aqui. Temos essa laranja aqui que é linda. Também tem desconto que vai dar uns 110 dólares. Temos essa laranja aqui que é linda. Também tem desconto que vai dar uns 110 dólares. Tem várias. Tem vários. As linhas. Por 120. Esse aqui por 100 dólares. Tem várias marcas. O resto daqui que eu comprei. Olha essa daqui que eu comprei. Só mais ou menos por uns 40 dólares a essa. 15, 80 dólares. Bem bonitas. Temos aqui também as marcas. Um presente dela. Vou dar uns 4.500 dólares. Não vou dar. Os presentes delas. E eu quero isso daqui. E eu quero isso daqui galera. . Dois prontos aqui. Temos as meias mais legais também, temos as meias muito da hora, tem o rostinho, com o rostinho, com a rostinho, o rostinho, com a rostinho. Obrigado. Obrigado. Mas se você é mais moderno, também temos essas cuecas aqui, ó. Parece umas tanguinhas. E é pra hominés, né? Também tem esse aqui. Vários tipos de cueca. Tem umas coisas muito bizarras nessa loja. Vou mostrar mais vezes pra vocês. Temos esses tipos de relaxinho aqui. Pra você ficar com sorrisos. Você coloca uma boca e fica. Assim. Tem este modelo. Este outro também. Este aqui tá afim na nariz. O que temos mais aqui? Este aqui deve ser pra desfilar os velhos. Este aqui deve ser pra desfilar os velhos. E pra falar que eu não esqueci das crianças. Vou mostrar também alguns brinquedinhos. Este aqui é o Anpama. É a personagem mais famosa aqui. No Japão. É o Anpama. Então tem vários brinquedos deles. Tem vários brinquedos. Tem vários brinquedos. Tem vários brinquedos. Tem vários brinquedos. Esse aqui também, né? É o brinquedos. Esse aqui é o Baikimam. Anpama, porque é para o chimpão. Esse aqui é Meronpam. Que é a forma de pão de melão. Como que é o nome desse aqui? É Anpama. É Anpama, não tem nenhum nome. Esse aqui. Olha só. O Pentão. esse aqui também tem tem vários personagens, mas o principal é o Anpaman pega o Anpaman, Marlos, aqui, esse é o personagem principal esse aqui é o principal, que é o Anpaman, segura o Anpaman, tchau pode ficar para você, temos mais aqui, mas tem vários brinquedinhos aqui é para fazer tutinho de cabana, braçolete aqui, né? a moia, Lovicote aqui, temos mais o pétinho Tudo igual massinha Aquelas areia E tal as máquinas de patinho Então é isso Acho que o vídeo vai ficar muito grande Porque tem muito brinquedo Tudo só na hora Bom, vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de dar o seu like Se é a primeira vez, se inscreva no canal Beijos, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye